Fala galera, a agenda cultural dessa semana é diretamente daqui do pavilhão de eventos de Pomerode onde está acontecendo a 37ª Festa Pomerana, que é o destaque da nossa agenda cultural que tem muito mais pra você nos próximos dias. Você conhece os pratos executivos do Madrugadão? Ainda não? Então confere aí! Prato Executivo de Frango, R$ 13,95 Prato Executivo Alcatra, R$ 17,95 Prato Executivo Mion, R$ 25,95 Prato Executivo Picanha, R$ 25,95 Madrugadão Lanches, sabor em tudo o que faz Rua Hermannweg, 553, no centro, fone 3333-1911 A festa mais alemã do Brasil começou nesta quarta-feira e segue até o dia 26 com várias atrações. A festa Pomerana é realizada no Parque de Eventos e tem uma programação especial todos os dias Na sexta, no sábado e no domingo, tem desfile típico pelas ruas da cidade Às 7 da noite, às 6 da tarde e às 9 e meia da manhã, respectivamente No sábado, tem o Baile Bem Vindo 2020, promovido pela Sociedade Centenário em Jaraguá do Sul A festa começa às 11 da noite e tem baile com Chiquito e Bordoneio, Herança de Gaiteiro e Banda Pérola Negra Os ingressos antecipados custam R$ 10,00 Por fim, no domingo, tem festa de rei na Sociedade Tirolesa em Blumenau a partir das 10 da manhã O baile é com a Adles Ben O baile é com a Adles Ben